Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E a gente começa esta edição conversando ao vivo com a repórter Márcia Fernandes, que está no Palácio do Planalto e acompanha a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Márcia. Boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Olha, o presidente Michel Temer, ele recebeu por volta das três da tarde a visita de uma deputada federal, a Marinha Raup, do MDB. E agora, às quatro da tarde, ele recebe João Campos, que é deputado pelo PRB de Goiás. Já às seis da tarde está previsto mais um encontro, dessa vez com o pastor Evandro Bezerra. E aqui no Palácio do Planalto hoje está tendo uma reunião do Conselho da CAMEX, que é a Câmara de Comércio Exterior. Nessa reunião participam vários ministros, dois ministros aqui hoje, que são Esteves Conalgo, do Ministério do Planejamento, e também o ministro de Comércio Exterior, Marco Jorge. Eles participam dessa reunião, dessa Câmara, que discute exatamente as medidas para melhorar o comércio exterior do Brasil. A exportação, a importação, tornar o país mais competitivo e também a questão do turismo. E olha, voltando a falar sobre a agenda do presidente Michel Temer, mais tarde, ele recebe uma homenagem. Ele vai participar de uma cerimônia, de uma premiação e lá vai receber uma homenagem da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Voltamos com você, Roberto. Está ótimo, Márcia. Obrigado aí pelas informações. Boa tarde para você. O presidente eleito Jair Bolsonaro cumpre a agenda hoje em Brasília. Ele almoçou com militares e outros convidados. Em discurso, Bolsonaro falou sobre a composição do governo e o objetivo de mudar o país. Temos um time de 22 ministros e com toda a certeza, grande parte de vocês apoia esse nosso time. E com esse time, com o povo continuando ao nosso lado, nós pretendemos mudar o destino dessa nossa nação. E mais cedo, a futura ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos falou aos jornalistas que ainda não tem um nome para a presidência da FUNAI e que este será o último a ser indicado pela importância e complexidade do tema. Ela também ressaltou que o seu ministério dará atenção especial aos indígenas. Nós vamos dar uma atenção especial à educação indígena. As nossas jovens estão chegando nos grandes centros para fazer a universidade. O conflito dela com a nossa realidade. Jovens morando muito distante do centro educacional. Nós vamos dar uma atenção especial à saúde indígena, trabalhar interligado. Hoje a gente não vê essa interligação entre FUNAI e CESAI. Vamos trabalhar interligado. Uma atenção especial à mulher grávida na aldeia. Nós vamos dar atenção ao idoso indígena. Para-se tão pouco do idoso indígena, tão pouco da pessoa com deficiência em área. Então a gente vai ver o índio como um todo. O governo federal vai enviar cerca de 200 milhões de reais para ajudar na folha de pagamento de Roraima. O anúncio foi feito hoje, depois da reunião do governador eleito do Estado com o presidente Michel Temer. O projeto, que abre o crédito extraordinário, deve ser enviado ao Congresso Nacional. O dinheiro vai ser usado para a folha de pagamento dos funcionários do Estado. Os 200 milhões são exatamente o valor devido em salários. É o que afirma o interventor Antônio Denário, que também é o governador eleito. Mas as dívidas do Estado são pelo menos 10 vezes maiores. Negociamos e acertamos valores a serem repassados para o governo do Estado de Roraima para acabar com o caos social que nós estamos vivendo hoje. Solicitamos também que esse valor fosse ampliado pelo governo federal para que a gente possa quitar as dívidas e as contas mais emergentes, como merenda escolar, transporte escolar e medicamentos também. Estamos vivendo um caos econômico e social. Os recursos devem estar disponíveis até a semana que vem. O ministro Eliseu Padilha explica que foi possível um remanejamento no orçamento que já está fechado e que o dinheiro não é um repasse ao Estado, já que está sob intervenção federal. É uma ação direta do governo federal. Não vai haver repasse da União para o Estado de Roraima. Essa é a primeira decisão que a gente tem que fazer. Nós temos alguma possibilidade de chegar nos valores próximos a 200 milhões de reais que daria para cobrir as folhas que estão em andamento e que merecem os servidores a receber. O interventor Antônio Denário também disse que pediu que a intervenção na área da segurança pública se estenda até 28 de fevereiro. Segundo ele, o Estado tem 1.800 quilômetros de fronteiras, o que tem facilitado a entrada de drogas, armas e criminosos. Nós negociamos e conversando com todos os movimentos grevistas, com os sindicatos, as greves foram suspensas. Com a credibilidade do novo governador e que nós comprometemos com o apoio do presidente Michel Temer também, foi suspensa as greves. E como nós vimos aí na reportagem, o interventor Antônio Denário também disse que pediu que a intervenção na área da segurança pública se estenda até 28 de fevereiro. Nós ficamos por aqui. Você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. E todas as reportagens estão em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. E se você quiser, pode mandar sugestões de reportagens ou mesmo dúvidas sobre programas e ações do governo federal para o nosso WhatsApp. Anote aí o número este que aparece, é o 619-9867-8787. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!